CETO CAIBA Fala galera, meu nome é Adriano, mais conhecido como Caiba Tô aqui com o Angelo, né, a gente vai... Enfim, dá tua introdução aí Angelo Tá Não, isso aí, o cara aqui ficou 30 e... Trigésimo sete, cara Diz aí 158 e diga-se de passagem, voa aí pro ti Isso aí é o maior nacional já registrado na América Latina Então assim, é um puta de um feito, diga-se de passagem, desculpa Caiba, bom, resolute que cara, como é que foi o torneio pra ti Resume aí da plataforma Então... Eu decidi jogar de Super Heavy Samurai Eu tava jogando os torneios com um outro baralho Mas o Super Heavy é um deck muito forte Eu senti muita firmeza nas plays dele É um deck que tem muita consistência Claro, tem umas debilidades, né, mas a gente não consegue abrangir tudo Então às vezes tu tem que decidir o alvo, né Eu fiz um torneio relativamente bom Eu comecei perdendo a primeira Eu perdi numa miss play que eu fiz Aí... Foi um torneio bem surpreendente Eu joguei contra cinco Dragon Link Sim Eu fiz cinco Dragon Link Aí eu tive uma mineral match, eu joguei contra um Trap Tricks também Joguei com o Math Mac Greenster e... E... Mais alguma outra coisa E... Ah, o Pearl Eu perdi pra um Pearl e perdi pra um Dragon Link E empatei contra um outro Dragon Link Sim Aí o meu torneio, né Que foram as dez rodadas Foi sete, um, dois Sim Ficou na bolha, ele vem pertinho Fiquem na bolha Eu fui o terceiro que não... Que não topou com vinte e dois pontos É... Trigésimo sétimo... Trigésimo sétimo... Trigésimo sétimo... É... Na verdade... Só pra nível de curiosidade O último cara que... Que conseguiu... E... Dois Tinha a mesma apontação aqui Mesma apontação Sétimo 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 Tá... Tá... É... Então tá... Super heavy semana aí Vamos mostrar essa Electro 5 Vamos lá Eu vou abrir aqui primeiro as End Traps, tá Que... Eu decidi usar algumas End Traps de baixo impacto E algumas de alto impacto E aí eu tenho... A... A teoria sobre elas Show Eu acho que esse Mecha Ele tá muito diversificado Então eu não queria muito a End Traps Que morria pra Shifter, por exemplo Uhum... Então eu dei uma diminuída nelas Menos o Droll Porque o Droll é uma coisa que... Não tem como usar menos Tem que ser os três Drolls Tem que ser os três Drolls Porque tu quer abrir ele na primeira mão, né? E o Super Heavy não é um deck que morre Muito fácil pra Bagusca Então mesmo se você der o Droll No Super Heavy e tomar o Bagusca dele Você consegue passar por cima depois Aí normalmente eu usava os Slots de Red Tap também Pra colocar Side Bem... Bem padrão isso A parte mexível, né? Aí a parte de Super Heavy tem só uma pequena diferença Aqui no Soul Peacemaker Que eu já vou explicar também E o resto tá bem standard assim Três de tudo Três dos... Excelentes Três dos bons Todos são bons Três dos melhores Três dos melhores Sempre assim Isso E aí essa aqui é a parte de Super Heavy A parte de Super Heavy eu pensei bem numa coisa O deck ele sofre muito pra Droll Então tem que ter plays que passem por cima do Droll Uma das plays que passem por cima do Droll É o Soul Peacemaker Porque ele sozinho vai te dar um... Se a jogada dele passa, claro Ele vai te dar um Bagusca Ou algum... Algum outro Link Ou alguma outra coisa Que vai te manter no jogo ainda Mesmo por ter tomado o... O Bagusca Então eu joguei muito com isso Sim Não mudaria nada Nenhum deles Eu acho que quando eu perdi também não foi porque Ah, devia ter usado outro extender Ou devia ter usado menos extender Não foi isso Sim Então eu manteria exatamente como tá Assim Não tive arrependimento nessa parte também Flock the Cat E aí eu usei um standard aqui desses dois pra adicionar com Genius Usei o combo de Thunderer com Ascent Gearbox E eu decidi colocar de Mendeck o Fenrir Por que que eu decidi colocar? Mesmo que ele seja muito suscetível pra Nibiru Que é uma coisa que pode acontecer A tendência é as pessoas usarem muito mais o Droll Do que o Nibiru contra o Super Hell Até porque Depois que você tomou o Nibiru Você continuou jogando Se você adicionou os extender sets Você continua só jogando Só que o Fenrir Ele te dá uma vantagem muito grande contra decks Que tem muita backroll E algumas outras coisas estranhas Match Rogue Tu coloca ele ali Tanto que contra os Dragon Link Ele pressionou muito Nos jogos que ele entrou O cara dava bicho O bicho que entrava O Fenrir bania Ele fazia muita coisa Então tipo Eu gostei muito do Fenrir Talvez eu mudasse isso Porque eu usei 41 Mas Eu achei bem interessante assim Como ele rodou Ele não brincou nenhuma vez Eu fiz uma vez especial Barone com Range Trap Foi bem útil E isso aqui Ele é uma Ele é meio que um Gato de Schroeder Porque As vezes quando tu abre ele na mão É muito ruim Mas quando a jogada entra E ele te dá a Range Trap Depois Plus follow up É insano Duas pistinhas Mendeck tem 41 Mendeck tem 41 Mendeck tem 41 Aí tem o Extra O Extra também Tá bem padrão Eu optei por usar só a balista No lugar do Do Gear Guide Chex Só uma escolha Porque assim O Extra do Super Heavy É um Extra bem apertado Então tu tem que fazer escolhas Eu usei a alça também Porque aí Essa escadinha aqui é pra SES Né? A alça Unicórnio A SES Apalooza O compro pra adicionar Bagusca Essencial Não tem como jogar assim E esses três E esses três Aqui eu tive uma grande dúvida Entre usar o Borrel Savage ou não Porque aí eu cortaria alguma outra coisa Mas eu preferi muito ter um acesso Pra caso Eu fizer uma bagusca E passar pro cara Quando volta pra mim Eu mato ele com acesso Sim E aqui o Saratobi Ganhou dois jogos de mim Pra mim no tempo Porque Sim O combo Ele estende muito Demora muito E mesmo se você toma Nibiru Durante esse combo Você consegue dar o efeito dele Em resposta ao Nibiru Vai destruir igual É o dano Sai deck Aí o side Tem uma carta sem sleeve, né? Que é o Saryuja Que a gente não pode ter sleeve diferente, né? Do side Pro deck que a gente vai usar Então eu só colocava o sleeve nele E Ele Foi uma das cartas que mais entrou Em todas as partidas Ele entrava normalmente em game 2 Porque Aí eu Normalmente Tentava fazer alguma coisa com isso aqui também Ou Tentava buscar isso aqui Porque Aí passa o que? Passa Tunnelet Não Desculpa Passa todo o combo Passa full combo Aí eu faço Saryuja E depois eu vou pra Tunnelet Então tipo Compra muita carta nesse turno Aqui O que eu considero Que não tem como não usar Que são esses 3 aqui Out Obviamente São out de Foodgate Um monte de parada estranha Pra Furpronca Massa E Não tem como não usar Foi bom pra ti hoje? As Ascentra Que ganharam uma partida contra o Antimetal Joguei contra o Antimetal Agora eu lembrei Foi bem chato Assim Ele iniciou os dois jogos setando 4 num jogo e dando Necro Valley E na outra ele começou setando 5 E aí eu consegui ganhar os dois jogos E Os dois jogos E elas vieram E ajudaram bastante Eu tomei uma Storm Mirror Force Nesse jogo inclusive Ascuri Cara Como a minha curva foi muito estranha Elas não federam nem enxeraram Sim, sim, sim Não tava É, eu tava esperando Castira Eu até comprei Comprei uma contra o Burnley Mas eu já tinha perdido a partida Já tava muito adiantado Então foi efetivo E aí As cartas que realmente mais entraram Que são esses caras aqui GG Porque eu joguei contra 5 Dragon Links Inesperados Que Eu não esperava que ele teria tanto Ninguém fez acho que Metacall pra Dragon Link Ninguém E o Dragon Link Ele toma muita coisa pra tabela Então eu não sei O pessoal foi muito corajoso de usar o deck Teve alguns que foram bem inclusive Mas Aí eu usei esse package Tem gente que as vezes até usa mais Mas eu acho que isso aqui É o suficiente Mudaria alguma coisa assim Que tu sente falta Que tu não Tu acha que tá demais Eu acho que só pra variar De repente Dar uma treinada a mais Porque a primeira vez que eu joguei com o deck Com as cartas físicas mesmo Foi Foi quando a gente chegou Isso No dia que a gente fez a pré-inscrição Eu peguei as cartas E aí joguei a primeira vez Descobrindo como é que é que o deck funcionava Acho que talvez o Spring Hill Talvez desse pra tirar os dois Spring Hill E colocar mais uma Hand Trap Talvez fosse interessante também Nem que fosse uma coisa vulsa Uma Borne Alguma coisa assim Mas no geral Eu acho que foi um bom desempenho assim Acho que é isso mesmo Bom, Caio Chegamos ao final aqui Agradecimentos Quer falar alguma coisa aí? Ah, eu vou pedir pro Angelo Deixar lá no link aí embaixo O link pra loja Pra vocês seguirem Esse já tá sempre Queria agradecer muito a Dragostore Que patrocinou a gente Agradecer a todo mundo do time também O próprio Angelo Que a gente treinou bastante Claro Mandar um abraço pra todo mundo Pro Fábio Pro Secou Pro Gui E acho que é isso pessoal Estamos aí na próxima Quem sabe vai melhor Infelizmente não foi o top de dois Mas tá ali né? Tá próximo, tá próximo Tá chegando Na próxima todo lado Vitória Obrigado Dá um sorriso aí pra fazer a thumbnail Show Tchau